E aí shake é por causa do filho reptile é por causa do filho eita merda morreu do filho e aí E aí E aí E aí E aí E aí os topzinhos fracos ouvi a... eu vou pegar o topzinho 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 cachorro louco eu vou pegar o topzinho eu vou pegar o topzinho eu vou pegar o topzinho A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, 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 ficou aqui novo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não